A promessa de fechar a prisão de Guantanamo está ameaçada. O Senado americano votou contra o pedido de 80 milhões de dólares do presidente Barack Obama e vetou a transferência dos 240 presos para os Estados Unidos. A decisão foi um duro golpe para Obama, mas o presidente voltou a defender a ideia de transferir os detentos para prisões de alta segurança no país, apesar da preocupação do FBI. Obama admitiu que os suspeitos de terrorismo detidos em Guantanamo, que não podem atualmente ser julgados, representam o problema mais difícil para sua administração. A maioria dos republicanos apoia manter a prisão aberta, já os democratas exigem mais detalhes da Casa Branca antes de aprovarem o projeto. Em seu primeiro dia de governo, Obama anunciou que fecharia o campo de detenção até janeiro de 2010, um prazo que agora parece difícil de ser mantido. Obrigado.